Jogando foda-se Ah, o Allen te ataca se tu ficar muito tempo sem ver ele, é isso? Não, ele vai se adaptando do seu estilo, tá ligado? Ah, tá Isso é... eu acho isso louco Que foda E não é muito difícil de fazer, tá ligado? Porque tipo... Ah, faz um então, em um dia Vou fazer agora aqui ó Ó, Gia pegou cover Aí todo tempo que ele estiver em cover aumenta uma variável lá Tipo, fica tipo, cada segundinho vai contando e guardando assim Aí depois, sei lá, de duas horas O Allen vai entender Porra, Gia só fica em cover o tempo todo Vou pegar e a gente fica em cover agora Mas é um detalhe foda Caralho, o cara acabou de programar um jogo, velho O cara, ele criticou pra depois elogiar, eu achei foda isso Ué... Isso é fácil, é só fazer assim Não, não era uma crítica que é fácil É só que é fácil Ué... É fácil fazer, mas é um detalhe foda Tudo bem, tudo bem É uma das coisas que é fácil de... de... de colocar E faz o... É tipo o... o chinelo do GTA que balança quando eu tô andando Isso é foda, é demais, mano Cara, eu acho que o chinelo do GTA que balança quando eu tô andando Deve ter sido difícil de fazer Aquilo lá é muito bem feito, mano E o pau do Trevor com física Uma câmera? Como eu não sei se o pau do Trevor realmente tem física, cara Não tem problema Cara, eu deixei aquele ponto de programar a física do pau do Trevor? É então, na minha mente o pau do Trevor tem física Mas eu acho que na realidade não Eu acho que é tipo um efeito Mandela Não tem não Eu acho que é, cara, acho que não tem física não Não tem, eu lembro de... de ver... Eu lembro de encarar o pau do Trevor bastantão Se tu... se tu ficar com ele pelado e se jogar o... o saco dele não vai pra cima, mano Eu reparei nisso Tu pula e as bolas do Trevor entram pra dentro Eu não entendi isso da bola, cara, também Não, velho, tipo... tipo o saco da uma voadinha assim, velho As bolas saem pela boca Adentram o corpo do cara As bolas sobem pro filho Fica com o puta cabeção Com duas bolas presas na uretra Meu Deus, cara O maluco correndo, mano Tô over 7 gols Ai, mano Tchau